Muito feliz em estar aqui na cidade de Teixeira por iniciativa primeira do deputado federal Murilo Galdino que fez do seu mandato uma interlocução constante do governo federal para com as aspirações do povo da Paraíba e Murilo de imediato abraçou essa luta para a retomada dos trabalhos da doutora de Pajéu que ele provocou, que ele dialogou com o presidente Lula lá em Santa Luzia colocando para o presidente Lula da importância dessa obra, que a obra estava parada de imediato o presidente assumiu o compromisso para retomar essa obra, como assim um fez e essa obra está sendo retomada graças de início à vontade política do deputado federal Murilo Galdino como também do compromisso do presidente Lula para toda essa região paraibana que será beneficiada por uma obra tão importante Quero também parabenizar o governador João, o secretário Deusdé que tem sido parceiro também dessa construção para que cada vez mais possamos ter uma região de Teixeira melhor e mais justa para todos Obrigado!